Mas enfim, ficou marcado. E a história da final, então, é incrível tudo que aconteceu, o próprio Diego entrar naquele jogo e mudar a história do jogo, cara. O Diego não, o Diego estava extremamente convicto do que ele estava falando, ele falou assim, não, vamos, a gente vai acreditar, a gente precisa acreditar, a gente vai virar esse jogo e tal. Assim, foi um momento de fé, né, de sabedoria, lógico, pra ele falar e direcionar as palavras. Salve, salve, nação, saudações, o Brunê Graz, nação, vamos acompanhar aqui César, ex-goleiro do Flamengo, ele que é cria do Flamengo, conviveu ali com aquela rapaziada em 2019, acompanhou de perto todo aquele momento mágico do Flamengo e ele vai contar aí alguns bastidores aí do Flamengo naquela final em 2019 contra a equipe do River Plate. Olha só o que ele fala a respeito do Diego, o grande Diego, vamos acompanhar o vídeo até o final e deixe o seu comentário, link abaixo na descrição do canal BarbaCast como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível já deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo, hein? Aliás, vamos falar da vitória primeiro, né, porque a gente tá falando da Libertadores, eu vou falar da vitória, como é que foi, cara? Título de 2019. 19, é. Incrível, incrível. Todo rubro negro vai lembrar disso aí eternamente, né, acho que não tem... Não, foi o jogo que foi, a situação, a história da Libertadores, o que aconteceu com o Diego ali também, que foi marcante. Mas tudo que a gente viveu, o passo a passo, né, ali, até chegar, né, a gente, pô, enfrentou jogos dificílimos. O próximo, o próprio jogo do MLE, que o Diego se machucou, a gente perdeu 2x0 o jogo lá, né, e pra reverter uma situação aqui, difícil demais. Mas o time começou também com sangue nos olhos desde o início daquele jogo de volta. Com certeza, com certeza. Foi incrível aquele jogo. Assim, foi marcante. Acho que tem muitos e muitos momentos que se você for ver não só a final, né, a final, então, é um capítulo à parte, né, mas todos os vários outros jogos que antecederam foram emocionantes, né. O Diego conta que, naquele jogo 5x0 do Grêmio, ele conta que, quando ele começou a aquecer, a galera que tava aquecendo parou de aquecer. Pra dar, talvez, assim, inconscientemente, mas pra dar o destaque a ele, pra que o Mister visse que ele tava ali treinando, aquecendo, e que ele pudesse entrar. Tá, essa história, ele sempre foi contada por ele, mas eu queria saber de você, como é que foi isso? Não, legal demais, e a gente, nessa torcida pra que ele entrasse, né, pelo menos pra ele voltar, porque era um sonho e um objetivo que ele tinha, né, ele não só, assim, sonhou, mas como ele planejou tudo na mente dele. Eu lembro que, em conversas, assim, ele falava assim, cara, até quando eu me machuquei, né, foi ele pra mim uma referência, né, eu sempre falo dele como uma referência, que é um amigo pessoal ainda, e um cara que, caralho, é uma inspiração, né. E aí, quando eu tive a lesão, ele me contava os detalhes de algumas situações, ele falava assim, cara, me deram um prazo mais longo, né, mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria jogar ainda a final da Libertadores, eu queria estar antes desse momento. Então, eu começava a mentalizar eu jogando, às vezes eu não conseguia ir pro campo, mas eu botava na minha cabeça que, como se tivesse, então eu sonhava, imaginava aquilo ali, enfim. E ele foi criando um filme dentro da cabeça dele antes de acontecer. Mas naquele jogo do Grêmio ali, que ele entrou, a gente tava torcendo realmente, a galera empurrando, né, bota ele, bota ele, bicho e tal. E aí, exatamente, e a gente torcendo pra que ele pudesse fazer um gol naquele jogo. Acaba que depois de um certo momento, a equipe do Grêmio já tava toda desestruturada, assim, né. A gente, pô, ganhar de 5 a 0 numa semifinal de Libertadores, né, eles já estavam, de certa forma, ali... Entregues. Entregues, né. Mas a gente torcendo pro Diego, e cara, ele fez aquela jogada, recebeu a bola, fez a finalização, e o Paulo Vitor defendeu, né, naquele momento. A gente, filha da mãe, Paulo Vitor, pô, que momento, mas, enfim, ficou marcado. E a história da final, então, é, incrível tudo que aconteceu, o próprio Diego entrar naquele jogo. Ele entrou e o jogo... E mudar a história do jogo, cara. Pois é. Foram, foram... No documentário, no documentário, ou em uma resenha, não lembro agora, é, do momento especificamente, mas o Bruno Henrique disse que o Diego deu um discurso ali na final, no intervalo, que foi histórico. O que você lembra disso? Cara, também vejo ali que ele tava extremamente inspirado por Deus pra falar alguma coisa ali naquele momento, porque, é, assim, o Mister também, o Mister tem a situação, a forma dele de lidar, né, de... De, ao mesmo tempo, era um cara que era extremamente sábio com relação a isso, porque ele sabia quando a gente precisava ser sacudido, né, e tomar uma bronca, né, que fosse, né, pra acordar e tal, mas ele sabia também os momentos que, às vezes, a gente tava um pouco fragilizado e que não era... E que se ele fizesse do jeito que ele tem esse costume de fazer, acabaria, ao invés de ajudar, poderia ser que prejudicasse. Só que eu acho, cara, assim, que ele não... Naquele momento, ele tava mais pensativo. E o Diego, não. O Diego tava extremamente convicto do que ele tava falando. E ele falou assim, não, vamos, a gente vai acreditar, a gente precisa acreditar, a gente vai virar esse jogo e tal. Assim, foi um momento de fé, né, e de sabedoria, lógico, pra ele falar e direcionar as palavras, mas eu acredito muito que as palavras, elas influenciam muito também, né, no jogo, né, muda o pensamento, a mente da gente ali. Então, assim, eu não tenho dúvida que ele foi fundamental nesse momento fora do campo também, nesse intervalo. Lógico que quem tava jogando, né, pode falar muito melhor do que eu que tava no banco, mas, assim, o meu sentimento, dali de fora, né, de pertinho, é que realmente mudou a forma de encarar aquele jogo, né, no segundo tempo. Acho que não a forma de encarar, era sério, enfim, a gente começou o jogo sabendo que é uma final. Mas, digo assim, a forma, talvez, de pensar como equipe, né, no segundo tempo. Então, eu acredito que ele foi fundamental. Pô, e, tipo, aí ele entrou, deu o passe, aliás, pra todo mundo que fala bobagem, foi um passe ou um chutão, um lançamento? Não, foi um lançamento. Eu acredito que foi um lançamento. Pô, que foi, mas eu tô falando com um jogador, um jogador profissional pra falar, né, não. O Gabi, pô, assim, você vê a imagem, né, o Gabi tá assim, o Gabi pede, ele pede, é. E o Diego joga pra ele, realmente, joga, pô, vai aí, meu irmão, toma a ideia. Pediu? Mas eu posso estar falando besteira também, o Diego já tinha feito isso na seleção também, acho que ele faz aquele parágrafo, mano, lança a bola terminária, o Adriano que chuta. Sim, Brasil e Argentina, 2004, Copa América, final. Didico, Didico, mano. Cara, e foi um passe do Diego também. Tá aí, Nação, grande César aí, né, cria do Flamengo, cria do Mengão, não deu muito certo ali no Flamengo, não abraçou bem a titularidade, só que é um grande goleiro aí, um grande profissional. Nação, é o seguinte, eu achei engraçado ali quando ele falou de Jorge Jesus, né, que teve um momento no vestiário ali, que Jorge Jesus, ele iria falar, ia dar um esporro na galera, só que ele percebeu que não ia pegar muito bem, não ia ser o momento adequado pra ser Jorge Jesus naquele momento aí, foi a hora ali que entrou o Diego ali como o grande capitão, como a grande liderança que Diego foi desse grupo, né, eu acho que Diego, ele é um cara que ele tem o meu respeito, tem toda a minha admiração por tudo que ele fez no Flamengo, por tudo que ele passou, por tudo que ele ganhou no Flamengo, por tudo que ele representou. Na minha opinião, o Diego foi fundamental aí nesses títulos recentes do Flamengo. Diego, o Diego, ele foi um exemplo de superação, eu lembro muito bem daquele lance ali contra a equipe do Emelec, cara. Na hora que ele ficou no chão, me preocupei, porque Diego não é aquele estilo de jogador que fica fingindo, fica se enrolando pro lado pro outro, então eu já fiquei preocupado ali naquele momento e não deu outra, né, ele se contundiu ali, ficou um bom tempo fora, só que se superou. Cara, tem um vídeo, não sei se você está no canal dele, a superação de Diego Ribas ali, pô, ele foi filmando cada... no dia a dia ali da recuperação, é muito maneiro esse vídeo, a superação de Diego Ribas, eu acho que está no próprio canal dele, dá uma olhadinha lá, vale muito a pena. Enfim, é um exemplo de superação, profissionalismo, liderança e companheirismo. Diego Ribas é um exemplo, essa é a realidade, é um cara família, é um cara que representou o manto sagrado. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, nação, coloque um comentário abaixo aí, o que é que você acha do Diego, o que você gostou, você aprovou essa passagem de Diego pelo nosso Flamengo, ele que foi campeão de Libertadores, duas Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Supercopa, Copa do Brasil, cara, o cara ganhou tudo no nosso Flamengo, o que é que você tem a dizer de Diego? Coloque o seu comentário abaixo aí pra gente bater esse papo legal. Nação, muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima! Tchau, tchau!